O senador Fernando Bezerra é o atual presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Em seu gabinete, onde recebeu a equipe do Eco-Senado, o senador avaliou o papel que o Brasil vai desempenhar na COP21, em dezembro, quando as nações deverão celebrar um novo Acordo do Clima em substituição ao Protocolo de Quioto. A posição brasileira é uma posição de clara liderança desse processo. Para lhe dar um exemplo, nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu as emissões de CO2 em mais de 40%. É um dos poucos países do mundo que pode apresentar essa performance. O senador explicou que a proposta brasileira defende o aumento no uso de matrizes de produção de energia renováveis, como a energia solar e a energia eólica. Nós precisamos realmente ousar. Não é fácil você sair do petróleo, do gás, para você ir para uma fonte de energia mais limpa, como é o caso da energia solar, que parece que encontra hoje todas as condições para ser a grande fonte de energia do planeta. Fernando Bezerra comentou também a crise hídrica. Ele propõe a adoção de planos decenais para os recursos hídricos, a exemplo do que já é feito no setor de geração de energia. As regiões metropolitanas São Paulo, Rio e Minas, nos últimos 10 anos, cresceram de população em torno de 50%. E durante esses 10 anos não se investiu em nenhuma grande barragem para reservar água. Então nós precisamos ter um planejamento do ponto de vista de ofertar água para toda a população brasileira, independente de onde ela viva. E é preciso que a gente tenha esse sentimento de saber planejar. Os recursos nem sempre estão disponíveis, mas se a gente tiver um bom planejamento, a gente sabe o que é prioritário. Então, vamos lá.